Oh, 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 isso é a pedido delas! Fala da Playway! Fala da Playway! Dia 6 de dezembro, sábado, a partir das 2 da tarde no clube do IPB! Banda Playway! Faz um negócio, um fenômeno! Banda Playway! Água Branca vai receber o sucesso de sopa do Bahia! Banda Playway! Banda Playway! Atenção, rapaziada do Piauí! Aqui quem fala é o Ted Ferraz da Playway! E queria dizer pra todos vocês que no dia 6 de dezembro estaremos aí em Água Branca e vai ser super deliciante! Isso é o pedido delas! A joeira se prepara e faz um negócio bom! Bom, 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 e faz um negócio bom! Dia 6 de dezembro, Água Branca, Piauí! Beijo, espero vocês! Banda Playway! Fala da Playway! É dia 6 de dezembro, sábado, a partir das 2 da tarde no clube do IPB! Tem Água Branca! Direto de Salvador, Bahia, banda Playway! E pra completar, tem banda Onda de Teresina! City Guento! E tem teletrônica, raio-lase e DJ Evaldo Filho! Ingressos na locadora do Dwayne! Realização, produção, raio-laser, José Vito e DJ Evaldo Filho! Fala Playway! Tem Água Branca! Eu vou, você vai! Todo mundo vai!